e fala família mais um vídeo no canal aqui ó eu sei que o canal é de sobrevivência né mas como eu tava um tempinho sem postar conteúdo e isso aqui praticamente é é sobrevivência né alimento e como eu tava meio sem conteúdo eu achei eu vim aqui catar comida dos porcos porque agora no momento não tá não pode dizer não tá compensando mais você comprar comida não tá comprando você comprar mais milho porque aqui geralmente ninguém tá plantando ninguém tá ninguém tá conseguindo produzir se plantar o milho aqui nessa seca hoje em dia com dois três meses mil tá desse tamanzinho aqui ó ninguém tá colher então por isso que o preço aumentou para caramba agora tá tratando cento e dez cento e vinte a um saco de milho então não compensa e como a gente mora no sítio aqui ó a gente tá tratando com mandioca vez em quando a cana uma abóbora abacate os pés de abacate tem três livros mais dois ali e eu achei essa muito interessante uns dois três anos deve sair bem grande então vou filmar aqui para vocês eu tirando ela já que eu tomei sem conteúdo mas isso aqui vai ser bem interessante e confesso para vocês que esse aqui foi a rama de mandiaco mais graça que eu já vi na minha vida então eu espero que isso é surpreendente então a seca também nem sei se não vai conseguir tirar sem quebrar a nossa já é surpreendente então eu tenho que dar de mandioca para a panca É, pelo visto parece que tem bastante. 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 Olha o tamanho desse que quebrou. Nossa, vai dar um trabalhão para arrancar. Aqui eu estou sem patroa. OURI. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. rapaz olha o tamanho da cratera que ficou aí mandioca não deu muito grande não mas deu até bastante agora dá para me tratar do meu porco umas 34 vezes vamos tentar mais e essa mandioca aqui me desapontou porque olha a grossura desse aqui parece uma árvore não está tão grossa assim mas como essa mandioca aqui ela é especial não é porque a mandioquinha ela é a vassourinha não é nem a baianinha nem aquela mandioca que eles podem roça grande não ela é a vassourinha então essa mandioca aqui está sendo meio rara né então a gente vai ter que preservar a rama dela aqui que nós faz eu deixo ela dentro do buraco aqui se eu deixasse fora ela ia secar e se eu quisesse plantar daqui alguns dias ela ia tá seca e não ia servir eu ia plantar praticamente não ia sair por outro né aí que eu faço eu jogo ela dentro desse buraco aqui joga terra aí eu molho fazendo dessa forma ele não vai secar ele vai ficar meio onde vai fazer uns brotinho se caso eu quiser plantar ela daqui 10 dias 15 dias eu só vou desenterro ela com cuidado que ela vai tá molhadinha ainda eu corto uns pedacinhos assim e pronto para plantar normal então fazendo isso você guarda né essa palavra porque essa rama aqui né qualquer ramo é ó ó aqui já guardadinho ainda no saco assim que deu para enganar muita gente em porque se eu ia ser aqui ali ó e pensava nossa senhora essa mariana daqui vai dar um metro e meio não esqueci dava uns 40 cm só quebrou até tá muito isso aqui que hoje em dia Tá muito difícil Não certo não vai jogar água Não vai jogar água longe Não tem que ir na marra mesmo Mas quebra tudo Mas é pros porcos mesmo Então não dá nada Não dá muito grande Mas Pelo menos Deu bastante Vai lá tratar dos porcos Aí galera Tamo aqui ó Porquinho ali Ali você tá me perguntando Não isso aqui não é a seve Esse porco tá nesse lugar Tudo sujo Mas deixa eu te explicar Quando eu comprei Esse porquinho aqui Eu comprei Deixa eu até levantar Pra não ficar muito barulho dele Quando eu comprei ele Eu comprei dois Aí o que aconteceu O outro irmão dele Adoeceu Irmãozinho dele Ele ficou doente Aí ele Ele não ficou cego Mas tipo assim Ele ficou meio doido Ele não quer mais comer Tá querendo comer tudinho as coisas Quer comer pedaço de pau Quer comer não sei o que Aí esse Tava batendo no irmão dele E os dois não podiam ficar juntos O irmão dele fica meio doido Assim ele catava e sumia pros cantos Aí o que a gente fez Porque como aqui é sítio A gente deixa tudinho os porcos soltos Fica tudo solto E o outro E o outro Como ele tá meio doente Ele é muito andarelho Aí se ele e o outro Ficar sozinho Ele fica tranquilinho E fica rodando no terreiro Aqui de casa Agora se ficar os dois juntos Eles andam demais Eles somem Vai pra rio Eles somem E nunca volta mais Por causa que ele tá doente E ele não sabe o que faz Aí a gente tá tratando do outro Com medicação e tal E deixou ele solto Pra eles recuperarem mais E esse A gente prendeu Que ele tá sadio E a gente tá tratando aqui Preso A gente só não colocou na ceva ali Eu coloquei na tui Mas não colocou na ceva Porque na ceva já tem um Na verdade na ceva tem os outros lá Tem um na ceva E dois na outra Só que ele é grande Aí vai bater nesse Aí teve que colocar na tui Mas logo logo os dois Vai se recuperar Os dois não Aquele lá vai se recuperar Cortar aqui Vai nego Tô dando um pouco Porque eu já dei uns Seis abacate pra ele Tem meia hora Mas tá aí o bichão Porque ele tem dois meses Que eu comprei Ele engordou Dez quilos já Mas esse é o vídeo galera Não tem muito A ver com sobrevivência Mas é um pouco Do meu dia a dia Falou Tchau Tchau Obrigado.